As línguas do viajante do tempo, não faça experimentos perigosos. Não, 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 não. Não perturbe a ordem pública. Você precisa entender que isso é... O mochim do tempo. E acima de tudo, não distorça as linhas do tempo. Outra coisa deve ter acontecido para essa linha do tempo estar tão diferente. E ele não pode ser. Estamos presos aqui por culpa do meu irmão. Reveja, clube 57.